A Frazli é uma empresa, ela faz parte do grupo Rondon, é uma empresa que o grupo Rondon tem o controle e ela tem uma característica diferente, é um setor que as empresas típicas têm uma venda, uma participação de venda para a montadora geralmente maior do que o mercado secundário. A Frazli é o oposto, ela tem 85% da receita dela, é para o mercado secundário, mercado secundário é oficina, mecânico e ela iniciou com freios, principalmente para veículos pesados, mas ela vem ao longo dos últimos 5, 6 anos fazendo um programa de aquisição bastante bem sucedido, ela fez uma aquisição a Fremax, foi muito bem sucedida, talvez a aquisição mais transformacional foi a Nakata, que ela comprou uma empresa de mercado de reposição, esse mercado de oficinas e mecânicas a gente chama de reposição e aftermarket, uma empresa de suspensão e ela tem conseguido ao longo dessas aquisições a vantagem que todo mundo procura. Ela consegue melhorar muito a receita dessas empresas adquiridas, porque ela tem uma rede de distribuição enorme, ela é a principal fornecedora para muitas dessas oficinas, na verdade tem uns distribuidores que vão chegar nessas oficinas, então quando ela comprou a Nakata, por exemplo, ela trouxe para essa rede dela uma nova opção e com um selo de qualidade super respeitado, que a frase tem uma qualidade de produto reconhecida, de novo uma empresa de 67 anos, 68 anos, e ela tem também uma parte que ela fornece para fora do Brasil, que ajuda ela a compor a receita, equilibrando o mercado interno e o mercado externo. É uma empresa, cara, se você pegasse a estatística da empresa, não falasse nada da empresa, que é um teste que às vezes eu faço lá com o nosso time interno da TAP, cara, eu não vou falar o nome da empresa, só vou falar as características da empresa. Cresce 20% ao ano, tem margem de 16, 17% de EBITDA, ainda tem aquisições para serem feitas, e hoje negocia a 4, 4 vezes e meia EBITDA. É uma boa compra ou não é? Depois eu vou falar o nome da empresa, vamos falar só as características. Então, assim, é uma empresa que na nossa visão, ela ainda tem uma pouca visibilidade, que foi uma empresa que lá atrás, ela tinha ONs e PNs, ela converteu em ONs, hoje é uma empresa só com ONs, e que ela tem essa capacidade, ela serve um mercado que é altamente recorrente, então, assim, a demanda da frase, né, seja por freio, seja por amortecedores, é como se fosse um cálculo atuarial, então, cara, você hoje andou 30km com o teu carro, então, putz, você está 30km mais perto de comprar um freio, porque depois de um determinado tempo, só é teu carro com o teu freio, entendeu? Então, pô, eu saio de casa, todos os carros estão andando, todo mundo vai comprar freio daqui a um determinado tempo. e ela tem essa questão de não ter a ciclicalidade de veículos novos, né, quando você olha, né, principalmente veículos pesados no Brasil, né, a gente tem, né, momentos de crescimento altos e, às vezes, retrações altas, né, por ela ter 85% da receita no mercado secundário, ela não tem essa característica, então, quando você olha para a frase, a maior parte das pessoas falam, cá, isso aqui é uma empresa de autopeça, pô, ela produz freio, ela produz, né, amortecedor, amortecedor, só que, cara, a característica da demanda dela e o produto que ela tem, né, que é principalmente, né, produtos de segurança, fazem com que ela, na verdade, seja quase um bem de consumo essencial. Então, assim, uma demanda previsível, uma marca reconhecida, ela tem prêmio de preço para qualquer concorrente, ela é líder de mercado em todos os segmentos que ela atua, num valuation que a gente acha extremamente, né, descontado. Junta a isso, né, essa capacidade de gerar valor com aquisição, né, que é essa capacidade, nem todas as empresas geram valor, né, aliás, a maior parte das aquisições, né, elas não se provam, né, lucrativas ao longo do tempo, a gente acha que é uma oportunidade muito grande. Hoje, né, a empresa tem uma liquidez mais restrita, a gente, ela fez um follow-on no ano passado, até para ter essa capacidade de continuar o programa de aquisição, e eu penso, né, que a maior parte, né, dos investidores ainda está olhando para a Flazli com um certo viés de autopeça, mas ela produz autopeça, mas é uma autopeça que não é para mercado primário, para mercado secundário, e com um componente, né, de compulsoriedade, se a gente pode, se é que pode falar assim, muito grande. Então, é um dos cases que a gente tem, né, que a gente entende que está mais descontado, uma empresa, um dos testes que a gente faz, né, lá na Tarpa é a idade da empresa, né. Pô, já viu 67 anos de Brasil, 68 anos de Brasil, já viu Collor, já viu Sarney, já viu Figueiredo, e está lá, produzindo, ampliando a capacidade. Então, ela, recentemente, né, uma das aquisições, a Fremax, né, ela começou a fornecer para um distribuidor grande nos Estados Unidos, hoje, a capacidade da Fremax está completamente tomada, porque a qualidade do produto, no preço que eles conseguem entregar, é imbatível, entendeu? Então, assim, é como o Guilherme estava falando, assim, hoje, né, para expandir, né, essa linha específica, é uma questão que depende de tempo, porque existe demanda, existe rentabilidade, existe mercado, entendeu? Então, a gente acha, assim, uma empresa pouco conhecida, é um pouco do risco do auto peças, né, tem muito a ver com a questão da eletrificação dos veículos, apesar, né, de, né, a eletrificação aqui no Brasil, a gente achar que vai levar muito mais tempo, eventualmente, né, essa questão do híbrido com etanol, né, tem uma qualidade, né, de emissão, né, até, né, em alguns testes, melhor do que o carro elétrico, mas, é, carro elétrico, né, também usa freio, né, usa, ele também tem suspensão, então, assim, não vai ter, né, lógico, não é o componente que vai ter, né, possivelmente a ruptura, tem umas diferenças, claro, entre um carro a combustão e um carro elétrico, mas, essencialmente, né, ele tem uma função que vai continuar sendo preservada, e a gente acha que, né, com esse custo de capital hoje, esse risco, né, ele é bem, ele é bem mais baixo do que, do que aparentemente está precificado a mercado, então, é, líder de mercado, baixa alavancagem, capacidade de, de, de consolidação e crescimento, então, assim, é, pô, eu, eu acho que, quatro vezes e meio, ebidá o preço que ela está negociando hoje, né, se não, né, se fosse uma, uma large cap, eu tenho certeza que não estaria, entendeu, mas, eu acho que leva um certo tempo, esse ano, eu acho que a empresa deve, é, chegar em, aproximadamente, aí, 600 milhões de ebidá, então, uma empresa que já começa a ter, né, um tamanho maior, né, uma escala maior, e a gente, enquanto isso, estamos, assim, é, enquanto o mercado ainda não, não, não acompanha, não a conhece tão bem, ela, nesse primeiro trimestre, deu o melhor resultado da história, então, assim, pô, num ambiente, completamente desafiado, num ambiente, assim, né, ultra contra intuitivo, então, assim, o carrego dessa ação, a gente entende que é muito bom, porque, ela cresceu ano passado, aproximadamente, 15%, 16%, esse ano, de ebidá, esse ano, a gente acha que ela deve crescer quase 20% de ebidá, a ação, há dois anos, acho que ela deve estar caindo, sei lá, quase 30%, então, assim, é um de rating, talvez por custo de capital, talvez por fluxo, né, uma ação que tem, é, muito investidor, né, sendo resgatado, agora, né, a gente que gosta de empresa, e gosta de compor, para a gente, né, parece uma equação bastante, bastante interessante, e, e, e a empresa está com, né, com essa iniciativa de se tornar mais conhecida, então, é uma empresa que eu acho que, mais e mais, acho que, é, vai ficar, claro, a diferença entre ela e uma produtora de autopeças típica, que eu acho que, quando você olha, né, ao longo de 10, 15 anos, né, a distribuição de resultado, a conversão de caixa, o crescimento, é, os números estão lá, né, então, é só ter um tempinho para plotar, né, os números ali, e fazer a comparação. E aí 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 E aí